Inaugurou na manhã desta segunda-feira, aqui no Martins Pereira, no Museu do Esporte, a exposição Contra-Ataque, Mulheres do Futebol. Conta com diversos acervos, contando a história do futebol feminino desde o começo até os dias atuais. Quem vai explicar melhor para a gente é a Lu Castro, uma das curadoras do projeto. Aqui, especialmente aqui, nessa montagem, no Museu dos Esportes, a gente está trazendo, com a pesquisa da Zuleika, todo o recorte do futebol de mulheres na cidade de São José dos Campos, que vem de longa data e as pessoas, às vezes, acham que começou com São José agora. Então, até convidar todo mundo para vir conhecer a história, essa história do futebol feminino brasileiro e do futebol feminino em São José. A exposição fica aberta de segunda a sexta-feira até dia 1º de setembro. Para você que fica ligado aí nos horários, é das 9h ao meio-dia e da 1h às 5h da tarde. aberto ao público, entrada gratuita.